Fala galera, bem-vindos em mais um vídeo do canal E hoje eu trouxe aqui um server que todo mundo tava esperando Não é ainda o Grand Line Adventures Mas é um servidor de One Piece que já tinha lançado em 2014 E foi relançado aqui pela nova equipe e tal E cara, é One Piece, sabe? Então, lógico que eu vou trazer pra cá Quase não tem servidor de One Piece Na verdade não tem, é o único online por enquanto Daqui pra o final do ano ainda vai ter mais uns dois que tá pra lançar aí Principalmente o Grand Line Adventures Que vai ser uma proposta diferente desse daqui Então, como o Grand Line Adventures vai ser uma proposta diferente Então vai ter esse daqui que é um puxando mais pro lado de Tibia mesmo E o outro que vai ser tipo, puxando pra um lado mais MMORPG Enfim, vamos lá Eu criei aqui esse Ace porque eu já tinha criado um Zoro E peguei level 35 Eu não tive a oportunidade de gravar no dia que lançou, velho Eu tava ocupado E uma série de coisas que aconteceram Por isso que eu só tive a oportunidade de gravar hoje, dia 20 Não sei nem quando esse vídeo tá saindo, cara Então, vamos começar aqui, talvez uma série nesse jogo, cara Eu vou ficar jogando, lógico E vamos ver aqui Que level a gente consegue pegar só nesse vídeo, beleza? Então vamos começar aqui no buraquinho Como sempre, todo jogo tem o seu buraquinho Que tem os seus ratos ou outras coisas Hoje já tá muito, com muito menos player Porque no dia que lançou, cara Isso aqui tava tão lotado Vocês imaginam Eu acho que não dava pra ver Quando você digita, por exemplo Exclamação online Não dá pra ver quantos player tem Mas tipo, se desse, cara Eu queria ter visto mais ou menos Eu teria... Eu teria tirado um print Mas... Não deu Porque não funciona realmente, né? Mas cara, no mínimo Dei uns 200 players, sei lá Não dava pra saber Isso aqui tava lotado Os ratos, tava tudo lotado aqui, mano Tava foda O XP, cara Não é tão alto, tá? Mas também não é tão baixo Porque antigamente Isso aqui tava muito ruim, cara O XP daqui era muito baixo Na moral Era tão baixo Que você enjoava rápido Você matava tipo uns 4 ratos Pra pegar level 2 E assim ia, cara Parecia um tiber global Tava pior que tiber global Tá ligado? Só que agora tá bem melhor e tal Aqui os íntens não são como no NTO Que você vê aqueles Tipo que reala bem muito e tal Com senso Não, não é assim Aí sim é no estilo tiber Que tem o arme Depende de... Por exemplo Tem algumas armas que dão skills Tem... Enfim Eu não sei muita coisa sobre o jogo Porque realmente eu não parei pra jogar Eu vou parar pra jogar agora Com os vídeos e tal Vamos aprendendo as coisas junto Ah, inclusive eu vou mostrando as coisas de pouquinho também Que porra é essa ali, mano? What the fuck? Tinha uma luz rosa ali Que bosta, velho Enfim, eu vou mostrando as coisas de pouquinho, galera Eu vou começar pelas tasks aqui Olha a quantidade de tasks que tem E ainda tem essas daqui Rank C, B, A Enfim Vai abrindo de acordo com o que você vai... O pano, tá ligado? Passando as... Ó, level 50 Vai abrir essa task Vai ter que ter 120 de points de task Pra poder abrir ela Eu não sei como funciona esses points de task Mas acabei de descobrir E tá dizendo aqui, cara, ó 1.500 de experiência And 7 points de task Então Cada task que você completa Vai ganhar alguns pontos Só você clicar em accept Na task que quer E ele vai começar a fazer normalmente Por exemplo Eu peguei aqui a task desses hat Ratos Vou falar ratos Não vou falar em inglês, não Que bosta Chega aqui, cara Mata os bichinhos, ó Pronto Vamos matar ele Eu tô usando as magias clicando, cara Porque eu tô com outras hotkeys ali Que é do Zoro E eu não tava afim de tirar, não Mas Talvez já eu tire Pronto Já matamos dois Então vocês vão ver que vai aparecer aqui, ó Dois E é bom fazer isso no começo, cara Porque você ganha experiência, né Então Já é uma boa Por enquanto o personagem não corre porra nenhuma Mas já ele ganha umas magiazinhas de correr E já melhora bastante, véi Então vamos matando aqui esses ratos, cara E E vamos conversando um pouco Ou talvez eu adiante o vídeo Eu só quero falar algumas coisas A frequência de vídeo no canal, cara Tá bem Menor Isso por vários motivos, tá Mas tipo assim Eu não vou parar com o canal Lógico É Eu vou procurar postar mais vídeos Mas tipo assim Quando não der Realmente não vai dar pra postar, cara E Eu também não vou estar fazendo tanto esforço Pra trazer vídeo post Então É Eu vou trazer os vídeos Das séries Que estão em falta aí, cara Série do DBO Do NTO Lost Eu não desisti das séries Eu vou continuar trazendo elas É só aguardar, cara Eu vou me organizar Pra começar a trazer tudo isso de novo Beleza? Então vamos ao que interessa aqui Vamos pegar level 10 Que eu tô quase pegando E Eu já volto Vou matar aqui uns 25 ratos E Volto já Um detalhe, galera Essa Essa Bolinha rosa Que fica piscando ali Mostrando Ali em cima Como tá ali em cima Eu só queria falar Eu falei WTF nesse instante Mas, cara Isso aqui é mostrando Que vai dar respawn No bicho, tá ligado Mostrando que o bicho Vai aparecer de novo E tal Então Vamos continuar aqui Pronto, galera Terminamos aqui a task Cara Foi rapidinho Tá ligado Aqui, ó Vocês podem ver Que aparece aqui You finished Head task Enfim Aparece no inglês, velho Mesmo que eu tenha colocado Pra português aqui É Eu queria falar aqui Que se vocês começarem A jogar o jogo E não entender muita coisa Aqui tem uma série De informações, cara Aqui, por exemplo É igual o PXG, cara Tem ensinando muita coisa aqui, ó Só você clicar E dar uma olhadinha, beleza? Talvez eu mostre isso Em outro vídeo Mas nesse aqui Eu só queria Trazer a notícia De que eu vou trazer Vídeos desse servidor E que ele tá online, velho Eu não fiz nem como Uma sugestão De servidor Mas eu quis Simplesmente trazer o vídeo Tá ligado? Então vamos Vamos aqui Terminar de matar Esses bichos aqui E pegar A task de novo Não Presta atenção ali Onde tá a level 12 E vocês estão vendo aqui Que são 25 25 tá completo Então vou apertar em Dawn Ganhei Um level Quase dois levels Então vocês podem ver Que é muito bom Vou aceitar Vocês podem fazer A mesma task de novo Mas olha só Só depois de 3 minutos Então Eu posso até ficar Upando aqui Porque não tá Não tá ruim não O XP Mas Eu tenho outra cave Ali em cima Que eu upei No meu zoro Quando eu não sabia De nada Tava muito cheio Todas as caves Tava lotada demais Então tem uma cave Ali que tava Meio seca Então eu fiquei por lá E peguei level 30 e pouco Por lá 33 eu acho Depois foi que eu fui Dar uma explorada E essas coisas Sabe Mas eu vou chegar Nela ali E vocês vão ver Eu vou deixar O caminho Pra vocês ficarem Sabendo onde é Então vamos lá Cara eu Coloquei aqui Nas hotkeys Eu tive que falar isso Porque tipo Pelo jeito Não apaga As hotkeys Por exemplo Se você tem um zoro E você tá lá O pano com ele Coloca as hotkeys Tudo preenchidas Daí você cria um wolf Ou um ace Como eu criei aqui E eu coloquei Nas hotkeys Cara E tá como se não Tivesse hotkeys Do zoro Eu só vou confirmar Isso quando eu logar Lá no zoro E descobrir Mas pelo jeito Ele tem um hotkey Pra cada personagem Se for assim Isso é muito ótimo E todo servidor Devia ter isso Na moral Se for assim Isso é legal pra caramba Aqui abrimos Uma magia de correr Então vamos lá Em cima Rapidão Chegamos É aqui Nessas snakes Vocês vão ver Que ela dá um pouco De xp a mais Do que os hats Ali ó 1750 Então dá pra upar Bem aqui E elas dão Um respawn Muito rápido Por isso que Eu tava upando Aqui tranquilo Principalmente Quando você abre Uma magia diária Todo personagem Se eu não me engano Tem uma magia diária Ó viu Já tá dando Respawn De novo Ali É rapidão Mesmo Na moral Aqui você já vai matando Vai descendo Pode ir descendo Pode juntar um monte Que você não morre não Ah tá no começo Tá upando ainda no começo Não tem nenhum Não importa Não vai morrer não É Tá muito legal Esse jogo Sinceramente Eles deixaram Tudo parecido mesmo Com o One Piece Assim lógico Tem muita coisa aqui Que tá É do Tibia ainda Só que tipo Cara Essa interface Todinha aqui Eles Alteraram Se liga só na bosta Alteraram inteira E tipo Os monstros também Tem cobra No One Piece Vamos pela lógica Também né Rato Também tem No One Piece Lógico Então eles tinham Que colocar Alguma coisa do Tibia Tem que aproveitar Também né E tem alguns Bichos aqui Que eles foram Feitos do zero Tem alguns tritões Vou deixar Uma foto aí Na tela do mapa Pra vocês verem Como é que tá O mapa do jogo E nesse mapa Vai ter algumas fotos Dos bichos Tá ligado Tem a foto De um bicho Que tinha lá No One Piece Lá no comecinho Quando o Luffy Foi pra aquela ilha Que tinha um cara Que ele tava dentro De um De uma caixa Sei lá De uma lata Sei lá Que ele tinha Um cabelo de planta Que ele cuidava De uns animais Que Era tipo Deformado Por exemplo Era uma girafa Misturado com uma zebra Era tipo isso É muito escroto Mas enfim Ele fez alguns bichos Assim aqui No jogo E que Que dá muito certo É os bichos Que tem No One Piece É esse Acho que ainda Vem muita coisa Pela frente Ele tinha me falado Lá no site Do canal Que No site Do canal Na página Aliás Do canal Que ia ter uma vocação Por semana Ainda não faz Uma semana Que lançou o jogo E se for ter Uma vocação Por semana Cara Isso será muito Muito legal E muito complicado Pra eles fazerem Também Assim cara Eu não duvido De nada Talvez eles já Tenham prontas As vocações Enfim Vamos lá Já tem oito vocações Tem Chopa Chopa É Chopper Chopa Luffy Luffy Eu vou falar do jeito Que eu falo Falando do jeitinho Certo Sandy Zoro Nami Tem Smoker Também O Ace E se eu estiver Esquecendo de algum Foda-se Mas Vou deixar na tela Qualquer coisa Se eu esqueci De algum Beleza Pronto galera Eu já peguei aqui O level fin Vocês podem ver Que abriu mais uma magia Aqui ó Aqui vamos usar ela Porra A magia é foda Da porra Na moral Como é o nome? Higan Ah velho Eu lembro disso No anime Muito da hora Na moral Aqui ó F3 Higan Pronto Isso pra pecalizar Esse deve tá foda As outras vocações Não deve tá tão foda Assim não Esse outro aqui Rab Rabar o que? Rabashira Deve ser a magia diária dele Ainda dá pra upar aqui Se quiser Tá ligado? Mas enfim galera Eu vou finalizar o vídeo Por aqui mesmo E o vídeo já deve tá E Eu não vou deixar o vídeo Com 20 minutos Então Fica pra um próximo vídeo Eu mostrar as caves Talvez eu grave esse vídeo Hoje pra soltar ele Em breve Logo pra vocês Beleza? Então Se vocês gostarem Lógico Apoie com seu like Porque é só assim Eu vou saber Se vocês querem realmente Que Eu continue Beleza? E se tiver muito like Tá? Ou rapidinho Eu posto rápido Também cara Depois de Ter postado essa aqui Acho que dois dias Eu posto o próximo Talvez Vamos ver aí Depende também dos vídeos Do DBO Só tô pra soltar a parte 2 Que eu gravei lá Com o Bruno E Vamos ver Então é isso aí galera Vou continuar aqui O pano Eu acho E Já começo a gravar O próximo vídeo E solto pra vocês Em breve Valeu Falou galera E solto pra vocês